Ô Troll, são 3 horas da manhã. Isso lá é hora pra você ficar nós chamando pra fazer o favores. Acontece que é uma emergência Jorge. Eu derrubei os brincos da mamãe no ralo e eu preciso que vocês deem um jeito de pegar eles de volta. Não se preocupem que eu vou pagar hora extra pra vocês dois. Hora extra? Você nunca nós pagou nem em hora normal. Como assim eu nunca paguei vocês Jorge? Nós nunca recebemos um só centavo pra fazer esses favores chatos pra você Troll. Mas hoje vocês vão receber por se tratar de hora extra Jorge. Obviamente que isso só vai acontecer se vocês recuperarem os brincos da mamãe. E como vamos recuperar algo que caiu dentro do ralo em Troll? Eu que sei. É vocês que estão querendo receber hora extra, não eu Jorge. Então se mexe amantes que eu suspendam o pagamento da hora extra pra vocês seus ajudantes imprestáveis. Eu hein? Só o Troll pra fazer a gente pensar que isso é grande coisa.